A polícia militar prendeu um rapaz e trouxe até o 11º batalhão Ele está sendo acusado de tráfico de drogas, já que com ele foi encontrado uma quantidade de maconha Sargento, o rapaz foi abordado, foi um comportamento diferente, notado pelos policiais Foi abordado e com ele foram encontrados essa quantidade de maconha Sim, foi encontrado cerca de 70 gramas da substância análoga à maconha Após denúncias que davam conta que nas proximidades de uma rua localizada no Jardim Lá Paraná Havia um indivíduo com a motocicleta traficando drogas A equipe foi ao local e obteve êxito em localizar esse indivíduo Que agora está sendo qualificado e vai ser entregue à DP Agora, outra vez ele já havia sido preso pelo mesmo crime Ou seja, mas na época foi encontrado apenas um cigarro Desta vez uma quantidade maior, né Sargento? Exato, consta e contra o mesmo é uma passagem pelo crime de usuário E dessa feita agora ele foi abordado com a quantidade até expressiva da substância E vai ser encaminhado pelo crime de tráfico de drogas Eu estava indo embora, eu estava indo embora para casa E aí a polícia abordou você? Foi isso? Sim Daí com você foi encontrada essa quantidade de maconha? Você é traficante, usuário? Eu só fumo, só usuário E aí você estava levando para casa para poder você consumir? Consumir E trabalha? Trabalho O que você faz? Trabalho em construção civil Servente, pedreiro? Pedreiro E aí como é que você vê a situação agora? Segundo informações da polícia já haviam várias ligações Que você andava traficando ali na região E agora? Apesar de ele alegar ser apenas usuário Mas pela quantidade aí não tem como a pessoa dizer que é apenas usuário, né Sargento? É, fica a critério do delegado dizer ou não se vai enquadrar no crime de usuário ou de tráfico Mas pela quantidade ali tudo indica que é tráfico de drogas É, eu e 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 eu e